Só faltou um dos outros amarelinhos, cara. Se tivesse qualquer coisa pra jogar, Júnior. Deixa eu ver se eu consigo jogar um. Olha, no cantinho aqui tem um plástico feio ali, hein? Mas a água tá suja por causa da chuva, cara. É, né? Eu lembro quando a gente veio aqui, a água tava limpinha. A água não tá quase saindo, né, a água, né? Sendo bem pouco, né? É que tem esse parrancão aqui, né? Tem muita terra, né? Puta, mano, ontem tava cheio dos laranheiros, hein? Se eles subissem, cara, você ia ver que louco, se os laranjas subissem é muito laranja, cara. É? Depois você dá uma filmada em volta aqui, assim, ó. É por causa do calor, eu acho, também, sabe? É, pode ser, né, meu? Dá uma filmada em volta aqui, porque eu sou um ventinho. Não quer a nem ter ver. Vem aqui, assim, ó. Caramba, se incorporou um Scorsese aí, cara. Tchic. Caramba, parece um tablet isso aí, meu. Que pena, cara. Eu queria que tivesse os laranjinhas pra você ver, cara. Chegou uma pedra aí dentro. Paralelo equipe, né? Mata um ou dois, mas os outros vão sair. Mata um ou dois. Pô, tem um monte de amarelinha ali mesmo. É, tô vendo. Esse amarelo que você tá falando dos pequenininhos? São maiores que esse, mas são pequenos também. Eles tão comendo, sei lá o que ali. É lodo. Eles comem lodo? Lodo, né? É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo, né? Tipo, planta, né? Porque lodo é planta. Nada mais é do que planta. É um tipo de planta. É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo, né? É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo. É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo. É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo. É, tem que ficar o bagulho que fica no lodo. Obrigado.